Música Governo, Rahul Hala, preparação, comemoração, loram, restauração, independência. Ministro da Administração Estatal, Tomás Cabral, Terça Neja, Sorumalo, Presidente da República, José Ramiz Horta, Rorico Elea Conabá, celebração, loram, restauração, independência. Deve ser comemora e o município dele, também o governo se esforço de cooperação ao Ministério Relevante Cira, e estabelecer a Comissão Organizadora para o evento, não é? Para a preparação, o diálogo, também seja bem importante, mas marca a presença e o loram importante, não é? A gente tem que criar a Comissão Organizadora da Conjunta, a Comissão Organizadora Palácio União, também visitamos a autoridade da OCI Brunei, não é? Deve ser comemora o investimento, não é? Se convoca a Comissão Conjunta, o Ministério da Administração Estatal, o governo do União, ou o Palácio do Presidente da República, para a comemoração. o governo do União, São Lourão 20 de maio, né? Tiro Tomás Cabral, governo, sei lá que é feira nacional, nessa noite cultural, pode animar jovens, até evita problemas, já cada bairro. Eita, eita, violência a bairro do Sul Aldecer. Falácio Presidente da República. Nesse da Ucate, na Comissão Organizadora de Encarei, hoje foi uma tentativa a tu identificar o sistema que a tu mãe. Tiro Tomás, 20 de maio, Itatama, Tena Março, fim da fulana, Itatama, Tama Páscoa, Corésimo, e depois Itatama, Abril, falta fulana, e a tu prepara comemorações. Então, Central, Iradili, município não tem a ter atividade, e a município de RASIC. Bancira jornalistas, se a questão com a total fundos, a lo que a comemoração, a restauração independência, Tomás Cabral, receita a informação e a formação comissão com a comemoração histórico nacional. Luciano Ameral, Adairi Tuximenez, ZMN.